O que importa? O que é importante Qual que é o rank mais alto hoje? Alguém sabe? Tá 84 eu acho Eu sei que tem 2 brasileiros que já pegaram arma de ouro É mano, os caras são bizarros E um deles pegou pro Genji que só muda Shuriken Porra BRZ É o engine reaper Ó, tá bacana a comp Podia ter um segundo soldado aí Essa aí é GG Até pegariam Acho que eu vou fazer melhor que o Jokuret Demorou Cadê o Sterio? Sterio vai do que? Ô, dois soldados da defesa, GG Gui Brumas, valeu mano O Sterinho teria que ter ido de soldado, mas arregou então demorou Não, não, não Vai de meio mesmo mano, dois soldados Você não que o Patif tirou velho É todo burro O que? Dois soldados é GG Na defesa? Na defesa se eu tiver faro, olha lá Se tiver um macaco você já toma no cu O que? Um macaco filho? Dois soldados, dois botão direito ali Minha mais que metade da vida do macaco tio Eles vão nerfar o soldado viu né É leve, leve nerf Vão? O que eles vão fazer com ele? A ult dele vai demorar mais Não, mas a ult dele vai demorar mas não tem problema É porque vai compensar com o healing Mas o que vai mudar é a precisão dele Quando você atira e ele começa a fazer dispersão Quando você larga, volta na hora a mira Vai ter um cooldown pra a mira voltar agora Ah, não é um nerf muito pesado não É justo É um justo Porque ele tá desequilibrado, essa mira dele é muito OP Vocês tão muito avançado gente Tão muito avançado Ih, corre, corre, corre Eles derrubaram, rebufaram a Mercy também Vocês viram essa? Não A Mercy agora vai demorar mais de 5% Pra encher a Pra encher a ult dela Vou cuidar da entradinha aqui Tô aqui E agora ela pode ultar se movendo Essa é legal Fire em cima Fire Mercy Precisa de ajuda Aonde? Na base Quase pegando ali o ponto Eu tô aqui Ah Pega eles aí Bota ela pra baixo Matei Boa 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 A Mercy tá ali em cima Boa caralho Boa caralho Eu fico puto de engolir essas bombinhas do Junkrat A Mercy tá aqui na direita Enfiá-la na cara de alguém é muito gostoso Tá aí Drizzy? Vou pegar essa piranha então Ela correu, ela foi aqui pela direita Toma Ai 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 Boa Nofax Ó o Macaco no ponto Macaca atrás Morreu morreu Dei um de dano Azar é pela direita Dois pela direita Dois pela direita Uh Me rila Me rila Volta aqui ó o Vagaba Morreu morreu boa Mantem mantem Porco não morreu Ele tá ali a direita Ah fara fara na direita Fara na direita em cima Em cima é Tá miadíssima 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 Morreu Boa Dave caralho A Drunk Red Matou a Fire Do novo moleque Foi 2x Caralho A Mercy tá lá embaixo hein mano Alguém tem que só puxar ela É GG Boa Tenta levar a Mercy David Volta Volta o Stare Ah mano Eu apertei o shift porra Pra virar a piroca Caralho Zarya vindo Piroquinha de gelo Não deu certo Sarinha? Não virou a piroquinha? Não Acho que meu shift tá uma merda Cuidado no fax Não avança muito Vou ajudar o teclado da Razer ai Eu não tava com um cooldown Vem farinha vem Vem entra ai vai Aaaa mas com o pé da cova Cuidado Cuidado Dave Cuidado com a sua direita Boa cuzão Vai passar ninguém nessa porra Não 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 Fudei vou Macacão Macacão no ponto Aaaa Tô vivo Macaco foi gerado Aaaa ai pulou Morreu Morreu Que que o Soldier tá fazendo Vazou Relaxa Dave Relaxa Dave Relaxa Dave Já era Olha tentou ultar Trouxa Se um cara sai Não cai a sala não? Não Só na preparação Se um cara sai na verdade O time inteiro pode quitar agora Não cai a barra Não pode? É E ai a gente ganha mó pouco de SP É Vai ser uma bosta Então vamos torcer pros cara encarar a treta Mas estou esperando o cara voltar Provavelmente Ai voltou Voltou Isso Joga tua corrente ai Tá bem Porque já tava fácil Vai Punk Parceria aqui Se der ruim Bora Ele tá se rilando Eles tão vindo todos juntos Eles vão tacar Cês tão avançado Cuidado Para, para, para em cima hein Volta ai Para vai ultar Fara tá com o ult que eu tô ligado Eles vão combar o ult Pega ela Punk Pega ela Punk Só matar esse macacão aqui né mano Morre piranha Morre piranha Morreu Bora Tá vindo girar pela rua mesmo Vou tentar chegar por trás deles e lutar Boa 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 Foi de querer Foi bom Volta, volta, volta Volta, volta Não faz Faltou 30 segundos Boa time 30 segundos time Se a gente ganhar nesse ponto aqui é muito GG Cusão É muito GG Não é pouco não Preciso de vida Preciso de vida Não faz Soldado ali Mercy bifando ele Tá vindo os 3 Nossa Volta, volta, volta O Drizzy tava falando mal do Evolve De quem? Ah o Drizzy é ridículo Tá quase morto a Fara Ia acertar ela Vai cair vai morrer Pega essa piranha Pega a Fara 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 Tá morrendo Peguei Boa cuzão Avança Avança Estupra a Russa Estupra a Russa Ae cuzão Boa Funkeda levou ela ali ó Boa time Caralho Por que o Reaper joga a arma pra pegar ela de novo? Mano, ele cria novas armas Ele não recarrega O cara é um demoninho velho O cara é um demoninho velho Eu acho que o microfone do Dave tá zoado de novo aí É Dave É, não celebrou a vitória Porra DJ Porra DJ Alô? Ai voltou Porra que merda isso aqui cara Porra Ubisoft Porra Ubisoft É alguma coisa em TS Porque quando eu gravo qualquer outra coisa não dá problema Quando eu tô sozinho Eu vou de soldado também Então bora Eu ia com o Reaper mas agora vamos dois soldiers então Então beleza Dois soldiers Nossa os dias estão contados hein mano É então vamos aproveitar Vamos aproveitar pra upar Junk Ratch cantou nessa aí moleque Eu matei muito a Pharah Eu nunca vi isso O Junk Ratch? Caralho Junk Ratch pô Sim o Junk matou demais A Pharah vinha por cima e parava e ele metia a bomba não Normalmente eu tomo surra de Pharah Acho que esse cara era ruim É ele era ruim Mas ele é horrível mano Ele utou uma vez e levou uma pessoa com a ult Muita vantagem Não a Mercy deles não tô nenhuma vez mano Os caras são bem Bem nível 200 Bem triste mesmo São bem sofridos Bem nível 200 Não fala assim senão eles vão revidar velho Não os caras são muito sofridos mano A Mercy é mais sofrida que eu vi Foi triste mesmo Essa aqui eu vou te falar Eu tenho medo normalmente de falar Mas os caras não fizeram nada Mas não fizeram nada Agora tipo Quem anda mais já ganha isso Nossa a gente pegou o primeiro ponto GG A gente pegou o primeiro ponto GG A gente pegou o ponto é Se fazer o carro andar já ganhamos Joga de Pharah Cara eu não sei jogar de Pharah ainda mano Eu não consigo jogar de Pharah mano Eu não tenho coordenação tipo Eu queria aprender a jogar de russa mano Ih o Sterio caiu Ah não Não Foi só a gente falar Ele tem um minuto pra voltar Ele tem um minuto pra voltar Pelo amor de Deus Ontem direto também Sterio Tava caindo É Sterio Porra Sterio Porra Sterio Vai tomar no seu cu Sterio Porra Estão sabotando ai mano Quarenta segundos pra voltar Sterio Como que eu não posso voltar Então tudo na base lá Tem uma Widow Entrou alguém aí com vocês? A Widow já errou dois filhos já Não é? Ranqueado idiota Você tem que voltar Não é fuder o nosso time aqui Fecha o jogo e abre de novo Qualquer coisa vai Cara é que é você Voltou já Voltou Voltou Sterio Porra Sterio Não sai não Sterio Caralho não deu deles Relaxa Caraca Quase que eu levei filha da puta Ó o idiota da Pharah tá lá de novo Sterio mas esse movimento é de ai Sterio Vamos Vamos together Eles estão com uma Zarya ou é impressão minha? Estão Tem Zarya Tem Zarya Eles estão sem Ah não tem Sport sim Nossa senhora mano Não vai por dentro não mano Por dentro é pior caminho embora por fora aqui Funk Vamos por pela esquerdinha aqui Bora 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 Eu vou ali por cima que deu por cima Caraca tá osso Tá Tem uma simetra em Ai errei a porra da O negócio aqui é a gente guardar e recuperar Esse é ult mano Na hora que chegar ult ali GG Tua morte me fortalece Tua morte me fortalece Puxa 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 Eu to com ult já em time Eu to com ult já em time Mais um golpe eu matava ela Reaper nas costas Caralho na hora essa Zarya é muito escrota Ah Tá Mano não avança Quem ta sozinho recue aí quem ta sozinho Não avança sozinho Ai ai Mano a parada ai pela esquerdinha aqui por fora Não vai por ai não Funk Por fora Eu to de ult Eu to de ult já Eu to só esperando aqui Eu tenho visão de todo mano Vem por aqui Vem por aqui Alguém mais alguém Deixa ela deixa ela Volta ai não entra ai não Volta aqui Ali é foda mano Reaper ta dando a volta na gente hein Volta aqui Gente eu to de ult Vamos ta todo mundo junto Só o O Nofaxo guarda dele Faz a cao hein Quem ta de ult ai Eu O meu ta carregando Mas não vai pela rua mano Vem geral pela esquerdinha aqui Não se eu e o David ta junto pela rua A gente leva geral velho Tá Cadê tu Não pedi a simetra de criar mais coisa Por baixo mesmo DJ Reaper acho que vai pelas costas de novo hein mano Cuidado Ta todo mundo ai bora Bora Cadê o David Vai 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 Ah já soltei Então vai então vai 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 Simetra já foi Fara já era Fara já era Já lutei já O Luz deles ultou mas foda-se Não para não Estupra Matei o Luz Ah Tô ai Filha da puta Matei 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 Morri Porra caralho Boa time Porra Aqui dentro da casinha Aqui dentro da casinha Estão todo mundo aqui velho Eles estão de teleporte Eles estão de teleporte ali dentro Onde? Onde? Na casinha na casinha Ah morreu eu Vai Driss pega ela Caralho não acredito Puxa no ferro Meu Deus fudeu mano Não creio Calma 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 Não da pra pegar mano Boa cruzão Acabou o teleporte Acabou o teleporte dele Boa time Porra 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 Nossa que tiro Olha ai Alguém ainda joga essas coisas? Lançou Tome 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 esse esporrão ao vivo ai Vários mapas novos Nossa que merda hein essa Porra DJ Vamos fazer jogada bonita ai DJ Fui eu Que lixo Pati Olha morazinho do suporte ai mano Claro No fax Claro Nossa time Quem votou no time dos cara? Sempre tem o filho da puta né Caralho mano Mas foi boa chima, boa chima